Cauchinho meu amigo, cauchinho meu querido, cauchinho meu amigo, meu nenê Só que é uma música boa que dá pra você adaptar pra qualquer pessoa, tipo Vinicinho meu querido, Vinicinho E dá pra fazer a versão infantil, tipo Chuchu meu amiguinho, chuchu companheirinho, chuchu meu amiguinho, chuchu 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 chuchu, chuchu chuchu, chuchu chuchu Gente, não é por nada não, mas vocês não sabem que se o coronel Renê contar pros amigos do Júnior lá do Bob, que ele tem essa musiquinha É capaz dele apanhar, gente